Eu, eu sou seu negocio, somos uma nação, quando o nosso seja, sempre saímos de novo. O meu ano se saiu da mão, da bandeira da mão, do Maravilha do Sol, vai começar a passar. O meu ano se saiu da mão, do Maravilha do Sol, vai começar a passar. O meu ano se saiu da mão, do Maravilha do Sol, vai começar a passar.